200 metros, dente direita 3, vou ajustar o aldômetro, não vai reto, 100 metros, 50, é aqui, desvie pela esquerda em 300 metros, esquerda 2 mais, com direita 2, 200, 100 metros, essa esquerda 2 mais, agora. E direita 90, direita 90, roubar reto, essa esquerda em 200, a esquerda 3, para 2 mais mais, esquerda 2 mais, mais para 100, agora, 2 mais, mais. Esquerda 3 em 300, seguido de bufrucação, esquerda 2 mais, mais, esquerda 3 em 100, esquerda 3 e agora esquerda 2 mais, mais, não erra, 50 metros. Esquerda 3 em 200, esquerda 3 em 100, é aqui ó, peraí, atento, alguém copia 3, 05. Tem bloco direita em 200 metros, é um cotovelo direita, 200 metros, cotovelo direita. 3, 4, 6, copia 3, 05. É atrás da porta do branco, isso, pode fechar tudo meu, tudo meu, porra, vamos. S pela direita aqui, isso, esquerda 3 em 100, esquerda 3 agora. Pau, esquerda 3, seguido de direita, quem bloque? 200 metros, esquerda 3. 100 metros, esquerda 3, vai, 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 pode ir. 200 metros, quem bloque? Direita. 100 metros, quem bloque? Direita. Quem bloque? Direita, visual. 300 metros, visual. 200, esquerda 3, visual, esquerda. E quando sair à direita, não erra, é sem visão, em 200 metros, saindo à direita, visual em 150, é ali ó, é ali ó, vai sair à direita ali. Saindo à direita, 2 agora. Esquerda, esperando. Vai. Em 300, quem bloque? Esquerda, um cotovelo bem fechado, 200 metros. Quem bloque? Esquerda em 100. Quem bloque? Esquerda, 50. Esquerda? É. Tudo aqui? Pode, é. Presta atenção no que eu tô falando. 300 metros. Direita, 90. Direita, 90, hein? 200. Direita, 90, visual. Conforta pra caralho, só dentro. 200 metros. Quem bloque? Direita é tipo uma 90. 100 metros, direita. 50, direita. Vamos. 300 metros, esquerda, 90, é um T, não erra. Tem uma passagem reta. Esquerda, 90, em 200. Esquerda, 90, não vai reto em 100. É. Esquerda, 3, em 200. 100 metros. 100 metros, esquerda, 3. Vai pra lá. 2, 2, mais. 200 metros, vambora. Mais estilingado, vambora. 100 metros, esquerda, 3. 50, esquerda, 3. Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Quem bloque? Direita, em 100 metros. Quem bloque? Direita, em 50. Quem bloque? Direita, agora. Pode fechar. Descida com lomba, duas curecas. Descida com lomba, duas curecas. E nós vamos fazer direita a 90, em 100 metros. Visual, lá embaixo. Boa. Boa.